Tá aí as meninas fazendo paz e amor, reforçado a humanidade. Precisa de paz e amor, né? Com a humanidade. Movimento paz e amor, reforçado a humanidade. Tá aí o próximo movimento. Brincadeira, gente, fazer isso. A gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Revolucionando uma forma pra quem nunca plantou uma bananeira, desse jeito ela tá conseguindo ali, ó. Ela tá buscando seu limite e futuramente ela vai andar uns 500 metros de bananeira fácil. Fazendo uma bananeira 100%. Mais uma, perdi a gente que tentou mais uma vez. Ah, é, menina 100%. Vai lá, irmão, dá uma costa dele. Foi, tá valendo. Vai lá, irmão, pega. Eu seguro o saber. Tá na frente, Flávio. Anda logo, ô lagartilha. O cara já ganhou, velho. Aqui a nossa mistinha do Brasil segurando o mapa do Brasil falando, o que você achou? É possível correr com as mãos dos Olimpíadas? É, claro que é. É óbvio, eu sou teu talento. Só teu talento? Força de vontade. Força de vontade, equilíbrio.